Música Galera da Luz na Fita TV, nós estamos aqui com o Fernando Louro, o capitão da equipe Merida que simplesmente fez dobradinha novamente a satisfação de ver os seus filhos conquistarem mais uma vitória e o Rubinho depois daquele acidente triste, que você deve ter ficado preocupadíssimo e felizmente ele veio aí colado no Thiago e conquistou a segunda colocação, escapado do terceiro Bom professor, é como eu sempre digo, o ciclista é um herói, todos eles tem o seu mérito, todos eles tem ótima dedicação e pra gente é um prazer poder contar hoje com praticamente a elite, a nata da elite na nossa equipe Como você falou, o Rubinho superou o drama, foi uma coisa muito ruim mesmo que aconteceu com ele até em termos de preparação, mas ele superou e infelizmente ele pode contar com o apoio do Thiago que lhe dá um suporte também numa necessidade, em buscar um ataque ou lutar contra os adversários As forças agora estão divididas, a minha esperança é que a gente consiga manter sempre nessa rotina E essa moral, né? Elevada Não, com certeza a gente está muito contente com o trabalho e sempre respeitando todo mundo porque a gente sabe muito bem que, como eu falei, os atletas todos são de excelente qualidade É uma questão de fase, é uma questão de dedicação e motivação O Rubinho está bem motivado e o Thiago está mais ainda com essa entrada na equipe da Merida TMP E o Fernando Louro também Não, eu, claro, venho brigando sempre, são cinco anos que a gente está com a equipe E eu acho que já esses dois últimos anos a equipe já vinha atingindo excelentes resultados com o Rubinho E agora vem o Thiago para reforçar mais essa ideia Parabéns a todos, a todos os atletas, a organização, a vocês, a imprensa E é isso que a gente precisa para tornar esse esporte cada vez mais valorizado e grandioso no Brasil Vamos que vamos, é nós da Vita TV, obrigado é o Louro, parabéns Obrigado Valeu Obrigado Obrigado